Bom galera, o Royal Rumble vai se aproximando e vamos falar aqui dos principais recordes que temos aí na história desse grande modo de luta, o Royal Rumble Match, é espetacular, vou falar aqui os recordes dos homens e das mulheres, alguns recordes das mulheres ainda não tem disponível, vamos lembrar que começou em 2018, então assim, ainda é cedo para alguns recordes serem estabelecidos, né? Mas vamos aqui listando, porque por exemplo, o maior vencedor de Royal Rumble e único com esse número é Stone Cold Steve Austin com 3 vitórias, né? Nas mulheres está tudo empatado, esse é um ponto que eu quis dizer, né? Então não tem nem como colocar aqui que tem uma recordista porque todas venceram cada uma a um, ali das que já venceram até hoje, né? O Stone Cold venceu 3, tem vários superstars com 2 vitórias em Royal Rumble, você tem o Cena, o Wharton, o Triple Wade, o Shawn Michaels, o Batista, já estou tentando lembrar todos de cabeça, mas não vai dar, tem bastante, viu? Bastante cara que ganhou já 2 vezes, o Lesnar já ganhou também 2 vezes, mas Stone Cold é o único com 3 vitórias, né? Vocês sabem qual que são os números mais vencedores de Royal Rumble? Vocês tem noção? O número 30, o número 30 é um dos, venceu já 4 vezes os caras que entraram no número 30, mas não é o único, tá? O número 27 também já venceu 4 vezes, esse eu fiquei bem surpreso, o número 27 e o número 30 são os mais aí vencedores de Royal Rumble, vamos ver se esse ano de 2023 aí desempata ou vai ser algum outro número aí, né? Bom, em uma única edição de Royal Rumble, o superstar que conseguiu sobreviver mais tempo lá dentro foi Rey Mysterio em 2006, que inclusive aí venceu, entrando ali como segundo, onde ele ficou 1 hora, 2 minutos e 12 segundos dentro desse Royal Rumble Match, não foi o único que venceu começando, né? O Eddie já venceu começando, o número 1 inclusive, Benoit, Shawn Michaels, mas em termos de tempo o Rey Mysterio foi o que mais ficou, 1 hora, 2 minutos e 12 segundos em uma única edição. Nas mulheres foi a Bianca Belair quando venceu em 2021, ela ficou 56 minutos e 52 segundos, então ela ficou quase do começo do Royal Rumble, quase não, do começo do Royal Rumble mesmo, né? Até o finalzinho ali e conseguiu sair vitorioso em 2021, foi um grande Royal Rumble, eu lembro, né? Agora, no tempo total, somando todas as participações que já teve no Royal Rumble, o cara que mais ficou lá dentro foi o Chris Jericho, 4 horas, 59 minutos e 33 segundos, quase 5 horas dentro de um Royal Rumble, o cara já ficou e nunca ganhou um. Isso que eu acho absurdo, o Chris Jericho é o cara que ficou praticamente 5 horas no Royal Rumble quando participou, sobreviveu até o fim, até o fim, até o fim, mas não ganhava, é sensacional isso, né? Na sequência nós temos o Randy Orton, ficou 4 horas, 34 minutos e 8 segundos, somando todos, venceu 2, então legal. E na terceira posição temos o Rey Mysterio, né? Que, além de ter sido o que ficou mais tempo em uma única edição, somando todas, é o terceiro colocado aqui, ficou 4 horas, 14 minutos e 46 segundos, aquela que ele venceu ajudou muito a dar uma impulsionada, mas não só isso, né? Pô, o cara, além daquela, teve outras participações que somaram mais de 3 mil horas, 3 mil horas não, mais de 3 horas dentro do Royal Rumble, né? Então, assim, louco, louco demais, né? Do lado feminino temos a Charlotte, né? A Charlotte, ela, somado todas as participações no Royal Rumble, ficou 2 horas e 21 minutos dentro de um Royal Rumble match, gente. A Charlotte sobreviveu muito e já venceu uma vez. Bianca Belarque também já venceu uma vez e é a recordista de uma única edição aí, tem ficado bastante tempo. Tá aqui na segunda posição, ficou 2 horas e 17 minutos e 39 segundos dentro de um Royal Rumble match também. Tanto a Charlotte como a Bianca Belarque não tem participação desse ano, porque são campeãs, mas, enfim, estão bem disparadas aí. Aí vocês vão ver uma surpresa aqui na terceira posição, que é a Natália. A Natália nunca ganhou, mas ficou 2 horas, 14 minutos e 35 segundos dentro de um Royal Rumble match. Então, ela tem um recorde bem legal aí também de sobreviver lá dentro, né? Esse ano aí, talvez, ela consiga até ultrapassar as demais, quem sabe, né? A eliminação mais rápida de um Royal Rumble dos homens foi a do Santino Marela de 1,9 segundos em 2009, né? Quase 2 segundos, mas ficou menos de 2 segundos. Santino Marela lá, quando ele entra, o que ele tira ele? Aquela clássica cena. E no lado feminino, vamos ver vocês adivinham. Leivo morga, meus amigos. Pois é, a fadinha sensata em 2019 ficou 8 segundos apenas e foi eliminada aí rapidamente, menos de 10 segundos dentro de um Royal Rumble match, cara. Quem diria, né? Agora, quem mais eliminou Superstars ou Superestrelas dentro de um Royal Rumble match em uma única edição foi o Brock Lazar com 13 eliminações. Ele eliminou 13 Superstars em 2020, né? Não venceu aquele Royal Rumble, mas já venceu 2 na carreira. Aquele não, aquele foi eliminado pelo Drew depois. Mas eliminou 13. E aí, meus amigos, o Braun Strowman também é empatado aí. Tem esse recorde. Ele eliminou 13 naquele Royal Rumble de todos os tempos. Não é lá aquele Royal Rumble e o Royal Rumble tradicional. Foi feito na Arábia Saudita. Valia um troféu. Não valia ir para o WrestleMania. Teve 50 caras, então tinha mais gente para eliminar. Mas ainda assim é um recorde. Braun Strowman também tem 3 eliminações na carreira. Tem que ser levado em consideração. Na terceira posição temos o Roman Reigns, né? Com 12 eliminações aí também em uma única edição. Foi aquela lá de 2014 que depois, ainda por cima, ele acabou perdendo no final para o Batista, né? Que coisa. Do lado feminino, temos a Shayna Baszler. Eliminou 8. Se eu não me engano, foi no Royal Rumble que a Short venceu. Ela elimina 8. Temos a Bianca Belair de novo. Bianca Belair aqui nos records. Com 8 eliminações também, né? Em uma única edição. E aí depois temos a Rhea Ripley, né? Com 7 eliminações. Olha, eu acho que ela, inclusive, pode bater o próprio recordezinho. Porque é uma das favoritas dessa próxima edição aí, viu? Rhea Ripley, que coisa. Agora, no total, quem mais eliminou Superstars na história do Royal Rumble foi o Kane, né? O Kane tem 46 eliminações em Royal Rumbles Match. Impressionante, né, cara? Impressionante. Ele já participou de 20. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aí, ó. O Undertaker vem na segunda posição. Já eliminou 40 Superstars em Royal Rumbles. Já está aposentado, então vai ficar com esse número 40. O Shawn Michaels também tem 40 eliminações já em Royal Rumble. O Undertaker já venceu um. O Shawn Michaels já venceu duas vezes, inclusive. Agora, um que eu quero citar aqui como menção rosa é o Braun Strowman, tá? O Braun Strowman aí tem 35. E o Stone Cold tem 36. Ele está lá na quarta posição. Só que o Braun Strowman aí tem 35, cara. 35, sendo que ele participou de 6 Royal Rumbles. O Kane com 46, ele participou de 20. Então, olha só. O Braun Strowman, ele tem 35 eliminações em 6 participações. Uma média de 5,83. Quase que 6 eliminações em 6 Royal Rumbles. Então, tipo assim, em cada Royal Rumble, ele eliminaria 6 por vez, sabe? Isso é absurdo. Porque ele vai participar de outras edições. E está só 11 atrás do Kane, que é o líder. Então, a chance do Braun Strowman ser líder um dia é gigantesca, né? Gigantesca o Braun Strowman aí poder chegar nisso, né? No lado feminino, nós temos aqui a Charlotte, mais uma vez aí presente, com 15 eliminações no total. Temos a Shayna Baszler com 14 eliminações no total. E temos aí empatados a Rhea Ripley e a Bianca Belair com 3 eliminações no total. Bianca de novo aparecendo aqui. A Rhea deve passar esse número aí das demais e ser a líder depois de 2023. Porque tem 13, a Charlotte tem 15 e a líder. Ela vai fazer umas 3 eliminações no mínimo e ficar aí com 16, pelo menos, a Rhea Ripley, né? E em termos de participações, temos o Kane, que tem 20 participações no total, né? É o recordista. Na segunda posição, o Duff Ziegler com 15 participações. E temos aí, então, depois, na terceira posição, um empate com 14 participações. Kofi Kingston e o Randy Orton também, 14 participações. O Kofi, eu acho que deve passar ele, porque o Randy Orton provavelmente não participa desse War Rumble. E o Kofi já está confirmado. Do lado feminino, o recorde é 5 participações, mas aí são umas 10 super estrelas que participaram 5 vezes, né? Então, não vou nem falar todas aqui, não. Mas é isso, galera. Comenta aí qual recorde mais chamou a atenção pra você. Um abraço, até a próxima e fui.